Boa noite, Curitiba! Está no ar o programa Debate Aberto. Eu sou Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. O entrevistado de hoje é o jovem político, deputado estadual eleito, Felipe Francischini. Felipe, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos os telespectadores aqui do Debate Aberto. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o aceito do convite e vamos lá, vamos falar de política. Felipe, conta para mim e para o telespectador por que você escolheu a política, por que da política, por que você quis entrar para o mundo da política? Desde pequeno eu acompanhei meu pai naquelas grandes operações da Polícia Federal, como deputado federal e muito antes do meu pai pensar em entrar em política, eu já tinha essa pretensão. Eu fiz as minhas duas faculdades na área pública, economia, na Universidade Federal do Paraná, que eu ainda estou me formando e direito, na qual eu já me formei e sou advogado. Eu sempre estudei sistemas públicos, finanças públicas, orçamento, gestão pública. Então foi um caminho que foi me levando realmente para a política. E a admiração pelo teu pai, teu pai, deputado federal, reeleito, também contribuiu para isso? Não, contribuiu muito, porque realmente o problema hoje da população com a política é não se sentir representada pelos políticos atuais. E o meu pai, quando ele entrou, muita gente achou que ele não conseguiria fazer um grande trabalho lá na Câmara. E quatro anos depois eu tenho muita alegria de olhar para trás e ver que ele conseguiu aprovar algumas leis, conseguiu também fiscalizar muito o poder público, é o autor dessa CPI da Petrobras. Então é possível a gente fazer a diferença na política, desde que a gente realmente tenha princípios, né, Bernardo? Claro, claro. E, Felipe, você chegando na Assembleia, primeiro mandato, você se candidatou, ganhou a eleição, está começando a carreira política já num patamar elevado, que é o de deputado estadual. O que o eleitor deve, não só o eleitor do Felipe Francisquini, né, todos os eleitores, devem esperar do deputado estadual Felipe Francisquini? Eu acredito que na minha campanha, eu sempre falei que depois eu não ia mudar que nem os outros. E as minhas bandeiras eram muito firmes, a principal bandeira era a fiscalização, que era fiscalizar muito, não só o governo do estado, mas também as prefeituras do Paraná e as obras e serviços do governo federal aqui também, e o setor da educação. Educação é o que eu acho primordial para o crescimento de um país no longo prazo, então é realmente algo que o meu eleitor pode esperar, muitos projetos na área de educação e um trabalho bem aguerrido na parte da fiscalização e combate à corrupção. Muito bom. E, Felipe, são inúmeros, essa pergunta você já deve ter respondido, porque são inúmeros os filhos e netos de políticos lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Qual que é a tua opinião sobre isso e como que você vê essa constante renovação de pessoas que são ligadas à política pela forma familiar? É verdade, é que eu vou dar uma opinião minha antes de entrar na política. Eu considero que hoje no Brasil nós temos que olhar caso a caso. Tem muitos casos de famílias na política que a gente percebe que é puro fisiologismo, que é o pai querendo botar um filho, botar um irmão, botar um parente apenas para se perpetuar no poder. E eu acredito que a gente tem que olhar caso a caso, porque tem muita gente qualificada também, mesmo sendo parente de outros políticos. Aqui no Paraná temos dois amigos meus aqui, a Maria Vitória, filha do Ricardo Barros, e o Paulo Litro, que é filho do ex-deputado Litro, que são duas excelentes pessoas, dois jovens que têm muitos princípios e que vão fazer a diferença na política. Então eu acredito que a gente tem que olhar caso a caso. No meu caso, eu nunca aceitei um cargo público, né? Geralmente os parentes dos políticos, eles acabam se servindo de cargos comissionados, de benefícios do poder público. E eu tive muitos convites, mas nunca aceitei, né? Então realmente eu quis entrar para a política para fazer a diferença, mas pela porta da frente, que é pelo voto. E vale dizer que eu não tive apoio de nenhum prefeito aqui no Paraná diretamente. Então o meu pai, ele não é aquele deputado que tem uma base política, como o eleitor gosta de falar, um feudo, assim. O meu pai realmente é voto de... Currais eleitorais. Exatamente. O problema hoje, eu acredito que das questões das famílias, é onde existe um curral eleitoral, que é passado de pai para filho, sem o filho, às vezes, ter um princípio, sem ter proposta, sem ter opiniões, né? E no meu caso, meu pai realmente foi diferente. Basta perguntar para quem acompanhou a campanha, quem viu no Facebook, nas redes sociais, né? Realmente foi uma campanha diferente. O teu pai, o voto dele é muito mais ligado, como você estava falando, à opinião pública, né? A atuação dele em Brasília, uma ligação forte, principalmente com as questões envolvendo segurança pública, né? Você tem mais ou menos, isso assim, até peço desculpa para você, mas a gente sempre acaba comparando, né? Isso é normal, né? Se entrando na política, filho de um grande deputado, um grande político que é o deputado do Francisco Kine, a gente sempre acaba comparando. Você tem alguma ligação forte com algumas questões que o teu pai defende amplamente na Câmara Federal? Por exemplo, o teu pai é a favor da redução da maioridade penal. Qual que é a tua posição a respeito do tema e a tua opinião sobre isso? Sobre a questão da redução da maioridade penal, meu pai tem um projeto que já foi apresentado na Câmara e que está tramitando, que é a da redução para 16 anos, mas apenas no caso dos crimes hediondos. Hoje muita gente diz que se a gente abaixasse a redução para 16, para todos os tipos de crime, iria acabar com muitos jovens na cadeia, iria acabar realmente com a criminalização da juventude. E na verdade o projeto do meu pai é diferente, é para criminalizar apenas os jovens que cometem crimes hediondos, que são apenas 3% dos casos. Que é aquele jovem que estupra, que mata, que taca fogo num dentista, como a gente vê na televisão algumas vezes. E é o projeto que foi defendido pelo senador Aécio Neves também, no seu programa de governo agora em 2010. E essa é a minha opinião também, redução apenas para crimes hediondos. Interessante, interessante. Importante que, é importante divulgar isso, porque as pessoas às vezes acabam divulgando de uma forma generalizada, dizendo que seria uma redução para tudo. Eu, a minha opinião é complexa, agora nesse sentido eu acho que eu sou favorável para crimes hediondos. Felipe, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente já volta com mais debate aberto. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta para falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa e a tua futura atuação lá na Assembleia. Já voltamos com mais debate aberto aqui na CWBTV. A CWBTV. A CWBTV. A CWBTV. A CWBTV. Paladium completa sua vida. Estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o deputado estadual eleito pelo partido Solidariedade, Felipe Francisquini. Felipe, falar um pouco sobre a nova composição da Assembleia. Muita renovação. O partido do Ratinho Júnior, o PSC, fez 12 deputados. O PMDB teve uma redução drástica, tinha 13, 14, foi para 6, 8 deputados, se eu não me engano, acho que 8 deputados. E a bancada do governo continua com uma quantidade respeitável de deputados. E você é o primeiro deputado estadual do Solidariedade. Falando em linhas gerais, o que esperar, o que você espera dessa nova Assembleia? Que tem muita gente nova, nova na política mesmo, como você, o Paulo Littro, a Maré Vitória e todos esses outros deputados ali do PSC, que depois do Gilson de Souza, ali a maioria, tudo novo, tudo gente nova mesmo, que renovou bastante a Assembleia. Na tua opinião, o que você espera dessa Assembleia? Eu espero que a Assembleia, assim como eu espero da Câmara Federal, do Senado também, que o Legislativo comece a ser mais forte. O Legislativo é um poder independente e ele tem que ter voz. Não pode depender apenas do Executivo e não pode ficar delegando funções para o Judiciário, delegando em que sentido. Hoje a gente vê o STF tomando muitas medidas políticas e não são puramente jurídicas, que deveria ser o caso do STF. Então, realmente, aqui na Assembleia é uma composição nova, são muitos novos deputados. E eu espero que todos esses novos também tenham essa consciência de a gente construir um Legislativo forte, propositivo, com ideias em que o debate seja preponderante totalmente na conjuntura da formulação de leis e, principalmente, na questão da fiscalização também. Porque, realmente, em outras legislaturas, eu vi que realmente os legislativos do nosso país acabaram um pouco subservientes aos executivos. Então, eu espero que isso possa mudar um pouco no ano que vem. E, assim, com relação ao Solidariedade. Muito tem se falado aí de uma possível fusão com o PPS e com o PSB. Existe mesmo esse diálogo? Você descarta? O que você tem para falar sobre isso? Levando em conta que o teu pai é o fundador aí do Solidariedade no Paraná. Você é fundador, você ajudou a fundar também. E o teu pai é a principal figura do partido aqui no Estado. O que acontece dessa... Existe a possibilidade de acontecer essa fusão? Não, realmente. Hoje, lá em Brasília, tem uma discussão muito ampla de vários partidos. Acredito que quase todos estão discutindo as fusões que podem ocorrer, como que eles vão realizar isso. Porque eles perceberam que a oposição, hoje, fragmentada do jeito que está, não consegue cumprir a função social que deveria ter de fiscalização do governo. Então, tem muitos partidos com PPS, PSB, o próprio Democratas também, o nosso, o Solidariedade, que estão estudando essas possíveis fusões. Mas não tem nada de concreto ainda. Está tudo no berço ainda. Entendi. E a presidência da Assembleia? Já é um tema que está sendo discutido. E você, como deputado aí, de primeiro mandato, jovem, o que vai levar você a escolher... O que leva você a escolher esse ou aquele candidato a presidente da Assembleia? Hoje, já falam no Ratinho e no Traiano, mas o que vai definir o teu voto aí? Eu acredito que, primeiro, a gente tem que ver os nomes que vão ser apresentados até agora. Eu procurei não me envolver muito. Estou esperando a minha diplomação para começar a estudar mais essas questões, de entrar de cabeça efetivamente nessa conjuntura da próxima mesa diretiva da Assembleia. Mas eu espero que o próximo presidente realmente faça medidas novas também. Um enxugamento um pouco da máquina. Eu acredito que na Assembleia hoje tem muitos cargos lá, muitos cargos comissionados e que se comprometa também a aprovar projetos. Hoje nós sabemos que em todos os legislativos, geralmente é a mesa diretiva que orienta qual o projeto que vai entrar na pauta semanal, qual que vai ficar na fila de espera, qual que vai ser engavetado. Então eu espero realmente que o próximo presidente, já na sua campanha para presidente, possa anunciar algumas medidas, anunciar algumas diretrizes do que ele pretende fazer nos dois anos que é o mandato dele. E Felipe, você, como que você se sente? Você se sente preparado para exercer a função do deputado estadual? Eu me sinto preparado, pois como eu falei, eu estudei a minha vida inteira na área pública. Eu estou iniciando agora em janeiro três pós-graduações, todas as três na área da gestão pública e do direito constitucional. Então estou procurando me especializar cada vez mais, porque eu acredito que quem para no tempo acaba ficando desatualizado, e realmente eu acredito que eu posso dar uma contribuição muito grande. Tem muita gente que depois da minha eleição criticou bastante, falou que eu era muito jovem, que talvez não tinha a experiência necessária para conduzir um bom mandato parlamentar, mas eu sempre disse, a experiência que a gente entra no legislativo estadual é quase a mesma para todos os novos. Um empresário de sucesso que se elege deputado tem a mesma experiência legislativa e de conjuntura política do que um jovem que entra, do que um economista, um advogado. Então realmente é uma experiência nova. O que a gente tem que ter quando entra na Assembleia e em qualquer outro cargo público é a sapiência, ter sabedoria e humildade para ouvir a população, não esquecer esse vínculo que a gente cria nas campanhas políticas e nas eleições e poder conduzir um mandato sempre olhando o interesse público, não se perdendo nesse meio. Muita gente, quando eu estou na rua, quando eu estou visitando os eleitores, eles me dizem para eu não me corromper. Porque realmente eu acho que a prática política do que esses eleitores veem há décadas... As velhas práticas. As velhas práticas. É realmente isso, que às vezes a pessoa entra com um bom ideal e acaba se corrompendo. Então eu acredito que é com essa consciência que a gente tem que entrar para poder fazer uma boa atuação. Eu sou um apoiador da juventude na política, do jovem na política. Até não gosto da palavra juventude, mas o jovem em si. O jovem na política eu acho muito importante, porque na minha opinião é a única forma de acabar com as velhas práticas, inserindo novas práticas e levar a renovação de fato. Porque de raposa velha está todo mundo de saco cheio, né Felipe? Com certeza. O jovem é importante. Não só o jovem, mas todos os segmentos como as mulheres, como os aposentados, mas sobretudo o jovem, porque o jovem realmente entra com um ideal de mudança. O jovem ele tem uma cabeça diferente, cresceu numa geração diferente. Então todo o sistema educacional, toda a nossa vivência, nossa experiência, ela é diferente do que das outras gerações. Então a gente tem uma contribuição importante para dar. Assim como outros segmentos como eu falei, que são as mulheres e os aposentados também. Eu acompanhei muito a tua campanha ali pela rede social, nós somos amigos no Facebook, né? E eu achei muito interessante e de muito valor a tua atuação na campanha, que você muito cedo já já estava na rua pedindo votos, nos terminais de ônibus, nos pontos de táxi, nos lugares onde tinha gente. Estava o Felipe lá desde muito cedo correndo atrás do voto dele. E acredito que isso vai fazer com que você dê mais valor ao voto que você conquistou. Eu queria que você falasse para mim um pouco da tua campanha e qual foi a estratégia principal, assim, para conseguir um bom número de votos, uma votação, para a primeira vez que você é candidato, uma votação expressiva de quase 40 mil votos, né? Qual foi a estratégia da tua campanha, Felipe? A minha estratégia, na verdade, foi bem básica, mas é o que de tão básico acaba não acontecendo em outras campanhas, né? Eu procurei muito ir para a rua, acordar cedo, ir em ponto de ônibus, como você falou, nos terminais, ir diretamente com a população no comércio de porta a porta, nas casas, nos bairros, em todas as cidades que eu passava eu fazia isso. Eu procurava ir onde a população estava. E hoje não é o que acontece. Hoje, geralmente, uma campanha política para deputado, ela acontece apenas em eventos. Os deputados, eles marcam um evento na cidade, vão lá com foguetório, fazem uma festa e falam. E, geralmente, acabam perdendo esse vínculo da população ter um contato direto, poder... Famoso corpo a corpo. Exatamente. A população poder olhar na minha cara como político, como representante, e falar que a minha ideia talvez não esteja tão certa, poder falar que outra ideia é muito boa e que precisa ser aprimorada. Então, esse contato, eu acredito que foi muito forte, principalmente em Curitiba e região metropolitana, que é a minha base eleitoral principal, né? Se eu também te perguntar, qual foi a cidade que você mais teve votos? Foi Curitiba. Quantos votos você teve em Curitiba? Tive quase 13 mil votos. Quase 13 mil votos. Foi um dos mais votados aí. Ficou, sem dúvida, em Curitiba entre os oito mais votados. Foi, foi. E daí, mas Curitiba seria automaticamente, acho que a cidade que você teria mais votos também. Mas fora Curitiba, qual foi a cidade? Teve alguma cidade que, quando abriram as urnas, te surpreendeu? Não te surpreendeu, mas que te deixou muito feliz, muito agradecido? Não, teve muitas. Que merece uma menção aqui? Teve no interior Nova Esperança, que eu fui o deputado eleito mais votado lá. É uma região que já teve deputados da cidade e eu acabei sendo mais votado. O litoral do Paraná eu tive uma expressiva votação em Pontal, em Paranaguá, em Matinhos. E aqui na região metropolitana, assim como Curitiba, eu tive muitas votações muito boas. Fazenda Rio Grande, Colombo, Campo Largo, Pinhais. Então, são muitas cidades que eu tenho agora o compromisso. Porque na minha campanha, eu sempre falei que o nosso compromisso como representante não é representar só quem votou na gente. Nosso compromisso é representar todos os paranaenses, mesmo aqueles que não votaram nas nossas ideias. E a gente precisa realmente fazer algo diferente. Felipe, eu vou chamar um intervalo e daí a gente volta para o último bloco. Eu vou falar sobre Curitiba e mais algumas opiniões políticas aí que eu quero saber do nosso novo deputado estadual. Nós já voltamos com mais debate aberto aqui na CWBTV. CWBTV. Palladium, completa sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o deputado eleito Felipe Franciscini. Deputado estadual eleito Felipe Franciscini. Felipe, o que você sentiu na sua caminhada pelos municípios do interior? Curitiba não, porque Curitiba a gente conhece o eleitorado. Sabe o que o curitibano quer? O que você sentiu quando você caminhou no interior? Quando você foi pedir voto no interior? No interior eu vi muito aquelas pautas que a gente até viu nos debates presidenciais. Hoje o problema do interior do Paraná é o mesmo problema de algo que eu falo há muitos anos, que é o que poderia transformar o nosso país, o nosso estado do Paraná, num país de futuro. O que é o investimento em infraestrutura? Infraestrutura vai muito além apenas das rodovias, vai também em ferrovias, aeroportos, portos, aqueles dutos de gás que vêm da Bolívia, que também são investimentos em infraestrutura logística. Então realmente hoje o interior do Paraná, assim como o Brasil inteiro, carece de investimentos nessa área. Hoje a gente vê uma grande produção, a agricultura é preponderante na economia e no PIB paranaense, e as estradas realmente elas precisam melhorar, tanto as BRs quanto algumas PRs. Então nesse sentido eu quero dar essa minha contribuição no meu mandato, que é poder passar nas regiões novamente que eu passei, e poder estar debatendo essas questões de desenvolvimento econômico regional, porque realmente o que faz diferença na vida da população são esses projetos, que mudam a vida delas economicamente na região. Isso é o que realmente faz que elas possam escoar a safra de maneira mais qualitativa, possam ter acesso realmente às outras partes do estado e aos demais países, como na região oeste do Paraná. Então é o que eu vi mais no interior. Teve a cidade da Lapa também, como a gente estava falando. Eu tive uma grande votação, que é aqui da região metropolitana, mas que também a gente vai ter que trabalhar bastante, e o interior do Paraná é uma região muito grande, porque eu fiz 341 municípios do Paraná em que eu tive votos, e nesses 341 municípios realmente foi o voto daquele eleitor, que ele quer ver a mudança e quer ver os políticos olhando para o interior também. Porque no nosso sistema hoje político-democrático, tem muitas regiões que ficam sem representação. Então essas regiões estão carentes, estão pedindo por novos políticos que possam realmente atuar nesse sentido econômico. Com certeza. Agora vamos, como eu tinha comentado no bloco anterior, falar sobre Curitiba. Eu já falei aqui que o teu pai é presidente do Solidariedade, fundador, é o grande líder do partido hoje, tem estando no Solidariedade toda a condição de ser candidato a prefeito de Curitiba, e eu pergunto para o filho dele, então, que agora está na política e é deputado estadual. Obviamente que você não pode responder por ele, mas você pode contar um pouco para o nosso telespectador como é que está a articulação política e o Francisquine, o nosso delegado Francisquine, deputado federal. Ele vai ser candidato a prefeito de Curitiba? Essa é uma pergunta que ele vai ter que responder em 2016. Meu pai, na campanha, muitos eleitores, principalmente de Curitiba, pediam que ele fosse candidato, pediam que ele apresentasse o seu nome, para que a população pudesse ter novas alternativas na condução da política em 2016. Então realmente é um apelo que ele ouviu, e ele vai pensar em 2016 se sai. O importante dessa campanha, que acabou de terminar em 26 de outubro, foi que nós descobrimos que 50 milhões de brasileiros não se sentem representados pelo atual governo. E o meu pai, lá em Brasília, tem um trabalho muito forte de fiscalização e de oposição ao governo Dilma Rousseff. Então o intuito dele agora, nesse próximo ano, é fiscalizar de maneira ferrenha, é terminar a CPI da Petrobras com um relatório bom, porque hoje tudo cheira para que acabe em pizza, e cada dia a CPI da Petrobras traz novas surpresas, com os novos demandos, desmandos, com novos esquemas de corrupção. Então realmente eu acho que a responsabilidade dele é muito grande. Em 2016 ele vai acabar pensando na questão de prefeitura. É isso aí. Então, você como político jovem, eu queria que você me desse uma... Vocês apoiaram o governador Beto Richa na eleição, e eu queria que você me desse uma avaliação tua do governo do Beto Richa, que acabou de acabar, e o que você espera do governo dele agora pelos próximos quatro anos, tendo em vista que ele foi eleito com uma margem grande de diferença, somados os votos dos outros dois concorrentes, Roberto Requião e Gleis Hoffman. É verdade. O governador Beto Richa, pelo que eu acompanhei não só na campanha, mas muito antes, no seu mandato, o grande dom dele foi saber ouvir o interior. Tanto que no interior do Paraná ele teve uma votação realmente explosiva, foi muito boa. Isso realmente porque não só porque ele passou nos 399 municípios, mas porque o Beto tem uma característica muito legal, e que eu vejo em poucos governadores no Brasil, que é pensar no desenvolvimento econômico. Criou o programa Paraná Competitivo, tem a empresa de fomento Paraná, que está com o Geraci Barbosa fazendo um grande trabalho, incentivo, microcrédito principalmente. E na questão do Paraná Competitivo, eu acredito que é muito importante, porque o Delphine Neto, que era um economista que aconselhava muito o Lula no seu mandato, ele deu uma entrevista ontem, e ele falou que a indústria nacional, a indústria do Brasil está minguando. Se a gente não tomar uma solução para a indústria brasileira, a gente vai acabar tendo, daqui a alguns anos, um desemprego enorme e uma indústria totalmente desqualificada. Então o Beto, o programa Paraná Competitivo... Que é o que representaria um grande retrocesso no desenvolvimento econômico. Realmente, exatamente isso, no longo prazo. E o Beto aqui tem essa grande visão, e por isso que fez o programa Paraná Competitivo, para atrair essas indústrias e atrair as empresas, por meio de incentivos fiscais, que acontecem também em outros estados, para trazer o desenvolvimento aqui para o nosso estado do Paraná. Bom. E, como a gente falou de Curitiba, como é que você tem visto a gestão do Gustavo? Bom, a gestão do Gustavo... Vou analisar os primeiros dois anos, né? Eu acredito que foi uma gestão bastante emperrada, e o Gustavo ainda não conseguiu fazer essa máquina, fazer essa máquina burocrática andar, e é o que a gente sente nas pontas, né? A gente muito anda os bairros, e a gente até ouve algumas piadas nos bairros, falam que a FAS, que é a Fundação de Assistência Social, de Ação Social, ela antes tinha um grande trabalho com a Fernanda Richa, e hoje eles chamam de faz de conta, ou faz me rir. Então, realmente, é algo que a gente tem que mudar. Eu desejo para o Gustavo um bom mandato, nesses últimos dois anos, que ele possa realmente concretizar suas promessas de campanha, porque o Gustavo, como deputado, foi um dos melhores parlamentares que o nosso país já teve. Mas, como prefeito, ele ainda não mostrou a que veio. Espero que ele possa desenvolver um bom mandato agora nessa reta final. Essa é a opinião do Felipe Francisquine. Muito bom, fundamentada. Tudo bem. Felipe, o que você sonha para o Paraná, e o que você sonha para o Brasil, para a gente encerrar a nossa entrevista? Eu sonho que um dia a gente olhe para o nosso cenário político, o nosso cenário do Brasil, e veja que o nosso país não é mais o país de futuro, que o nosso país é o país de presente. E eu acho que ainda a gente tem que galgar muitos, vamos ter que lutar bastante para isso acontecer. Felipe, eu quero te parabenizar pela tua expressiva votação. Você é um jovem político, você sabe que eu também sou um jovem que participo da política, sou um jovem engajado, e sabe que você conta com a minha admiração, porque você conseguiu algo que eu sei, e muitos de nós sabemos, que é muito difícil. Se eleger deputado estadual não é fácil, depende de um trabalho muito grande, de uma dedicação muito grande, que você soube demonstrar na tua campanha, e eu que acompanhei a tua campanha pelas redes sociais, pude ver que você correu muito atrás do teu objetivo, e eu desejo para você na Assembleia muito boa sorte, e espero que a determinação que você teve para conquistar os teus votos, você tenha no teu mandato para conseguir melhorar o nosso Estado, e levar a Assembleia Legislativa para o lugar que ela merece, que é um lugar de destaque, e não de vergonha para a população paranaense. É verdade, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, e parabenizar, Bernardo, não só você, mas toda a equipe aqui do programa, por dar esse espaço democrático para todos poderem falar, trazer opiniões para o público, e eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar juntos também. Eu vejo que você é um jovem muito engajado, e tem princípios e tem ideias, por isso que faz um programa desse realmente, para aprender com a experiência dos outros, para poder dar a sua contribuição também. Então, realmente, eu espero que a gente possa estar juntos nos próximos anos. É isso aí, esse aí é o deputado Felipe Franceschini. Quero agradecer a audiência de todos vocês que acompanharam o nosso programa, e dizer que terça-feira que vem, às 23 horas, nós estamos de volta aqui na CWBTV, a TV comunitária de Curitiba. Boa noite e até semana que vem. Boa noite e até semana que vem. Boa noite e até semana.